E aí pessoal, sejam bem-vindos, mais uma live do Brasileiros Pelo Mundo, hoje com a Thaís Rezende. Vou aguardar ela entrar aqui, o pessoal chegar aí. Ó, a Thaís já está on. Oi André, seja bem-vindo de novo. Mandem aí pra galera que vocês têm aí nos contatos, pra todo mundo já seguir a gente, acompanhar esse papo legal que hoje será com a Thaís Rezende, que mora na França. Ela vai contar certinho onde, por que que ela foi pra lá, como ela foi pra lá. Estou colocando aqui o Instagram dela, que eu estou aprendendo esse negócio de fixar, eu acho, né? Eu nem sei se eu tô, na verdade. Aquela digita e tem que fazer o que mesmo, gente? Digita nos comentários, coloca o nome da pessoa e daí marca pra fixar, né? Era pra ser isso, mas eu tô parecendo esse famoso aí que vai fazer entrevista e não sabe colocar as coisas, né? Mas pera aí. Como vocês estão? Frio aí no Brasil, pessoal do Brasil? Pessoal que tá aqui pela Europa, outros países, quem tá acompanhando aí? Calor, frio, como que tá as coisas? Contem aí pra gente. Thaís, manda já pros seus amigos, aí eu vou te chamar, só um minutinho. Oi, Marina. Marina entrando aí. Marina tem entrevista com ela na próxima semana, que é da Itália. Está na Itália, quase uma italiana, já vai contar pra gente também. Pera aí. Thaís, vou te chamar, tá? Lembrando que hoje o bate-papo é com a Thaís Rezende. A Thaís, eu ainda não a conheço. Então, vai ser um papo bem legal, né? Vai aparecer aí no seu. Tô te chamando agora, Thaís. Tava enrolando aqui, ó. Meu Deus do céu, que poder esse! Pera aí, gente. Tudo bem? E aí, dona Thaís, tudo bem? Tudo, prazer. Não estou... Prazer. Vai bem. Como? No Instagram, né? Sim, tá pelo Instagram. Você tá me ouvindo bem? Tô. Galera, vocês estão ouvindo a gente bem aí? Testem aí, que eu tô ouvindo a Thaís baixo, mas eu não sei se é o... Eu também tenho amigos entrando, então já tá no meu Instagram. Isso, quando eu te chamo, já aparece lá no seu. A galera já vai ver. Mas se for o caso, tem essa setinha aí, ó. Essa setinha. Isso. Ó, essa setinha que tá embaixo, o pessoal que tá entrando aí e quiser ajudar a gente a compartilhar, encaminha pela sua setinha, que tá bem embaixo aí. Você consegue mandar pelos seus contatos. Muito prazer, Thaís. Prazer. A minha apanhada, sua amiga e minha amiga também, por que não? A dona Ana está aí, já online. Ela colocou até pra despertar, pra não esquecer. Porque ela não poderia perder esse visual dessa amiga, né? Que saudade. A Ana foi uma amiga maravilhosa que eu tive aqui na França. Que, infelizmente, ela volta pra me visitar. Thaís. É muita coincidência. Dá um oi pra galera que tá entrando aí, ó. O Wellington chegando. Naís. Gente, eu não vou saber falar todos os nomes. Eu vi até que o André respondeu aí que em Minas está um pouquinho frio. Nas montanhas, pelo menos. Aqui já tá calor, né, Thaís? Tá calor aí na França? Tá. Começou, acho que umas duas, três semanas a ficar mais quente. E agora já tá bem quente. Então, tá ótimo. Tá, vamos começar então. Até pra eu te conhecer também, né? E o pessoal vai conhecer junto. Cadê a dona Thaís? Sumiu aí pra vocês também ela? Ou só pra mim? Eu subi pra mim mesmo. Eu subi bem. Calma aí. Você mandou até um F aqui, ó. Eu falei, vixi. Ah, não sei se eu fico. Acho que eu saí. É um F de novo. Peraí, então. Eu vou fechar você. Eu te chamo de novo pra não ter problema. Não sai do Instagram. Fica aí, tá? Peraí. Vou chamar ela de novo. Probleminhas técnicos, gente. Fiquem calmos. Quem é amigo da Thaís, quem conhece ela aí, manda um salve. Aproveitem, já escrevam suas perguntas aí. Hoje o papo é com a Thaís Rezende, que está na França. Voltou! Realmente idosos com a tecnologia. Pronto. Não vou mais tocar na tela. Vai dar certo. Não, você deve ter apertado alguma coisa. Eu também não manjo desses negócios, não, meu filho. Eu apanho. Você não tem noção. A Ana falou assim, Karen, coloca sempre um comentário e torna ele fixo, né? Pra ficar. Gente, eu tô apanhando com isso. Porque, ó, eu coloquei o seu. Acabei de mandar um comentário aí e eu tento fixar ele, mas não aparece. Eu não sei o que acontece. Gente, qualquer coisa que você vê esse é o Instagram da Thaís. Vamos lá e sigam ela. Oi, Lucas. Oi, meus amigos. Oi, Thari. Tô parecendo um... Sabe quando vai na caravana do Silvio Santos? Quero mandar um beijo pra minha caravana. Pode mandar. Manda. Manda que daí a gente já começa. Manda um oi pro todo mundo que tá aí. Não tem problema, não. Gente, a Thaís tá diva demais, né? O que que esse brinco é? Vamos lá, Thaís. Que a relação que a gente já tá enrolando aqui, né? Isso é a estratégia de a gente chamar o pessoal, né? Galera que tá chegando aí, ó. Já temos 12 pessoas com a gente. A gente sabe que esses 12 vão encaminhar pra outras pessoas. E assim sucessivamente. Quando vê, tá explodindo essa live. Mas vamos lá. Thaís, fala aí teu nome. De onde você era no Brasil? Onde você está agora na França? Pra depois a gente ir pras perguntas mais específicas. Então, eu sou a Thaís. Tenho 27 anos, uma senhora já. Eu sou de São Paulo, da Zona Leste de São Paulo. Sim. E agora moro em Versalhes, na França. Que é uma cidade pertinho de Paris. E faz dois anos e meio que eu tô aqui. Ah, dois anos e meio. Aham. E pra assim, pra gente já começar. Porque o pessoal às vezes não sabe como que a gente vai... Vem parar aqui. Se tá legal ou não tá. Como que funciona. Você está na França. Primeiramente, por que a França? Ah, é uma história muito longa. Na verdade, eu não escolhi a França. Eu só escolhi que eu queria fazer o intercâmbio. E aí, eu comecei a procurar intercâmbios baratos. E aí, eu descobri o intercâmbio de au pair. Que eu posso falar mais depois, se você quiser. E eu pesquisei sobre o intercâmbio de au pair na Europa. E eu vi que um dos países mais seguros pra fazer esse tipo de intercâmbio era a França. Então, por isso que eu vim pra França. Eu já tinha interesse de vir pra França. Tipo, curiosidade. Mas não era um país que eu era tipo, nossa, preciso conhecer esse país. Mas foi o país que eu vi que seria mais seguro. Que é tudo bem certinho, regulamentado. Pra correr menos riscos. Legal. Porque o intercâmbio de au pair era um pouco menos. Você corre um pouco de risco. Sim. Então, você tá aí por intercâmbio. Sim. Eu vim, fiz o intercâmbio de au pair durante um ano. E aí, eu... Vou botar a minha própria voz. Vou botar um pouco. E aí, eu... Depois eu entrei no mestrado. Aí, agora eu tô terminando o mestrado e trabalhando. Então, agora eu não tô mais no intercâmbio. Eu tô por conta própria. Eu faço o mestrado e trabalho. Entendi. Esse, no caso, que você fez intercâmbio de au pair. Você falou que selecionou a França pra você achar que é mais certinho e tal. Pra ficar mais tranquilo. E como assim que foi? Você encontrou lá na cidade de São Paulo uma agência que já te encaminhava tudo. Como que funciona? Conta um pouco aí pro pessoal ter uma noção. Não, na verdade foi assim. Eu tava bem perdida na vida. Eu tinha acabado de terminar a faculdade. E eu não sabia o que eu queria fazer. Eu tava, tipo, não tinha sentido o emprego. Foi difícil. Porque nos quatro anos que eu fiz faculdade, eu terminei a faculdade e eu... Tá caindo a internet aí. Tá caindo a internet aí. E aí eu comecei a procurar intercâmbios. Eu falei assim, ah, acho que é um bom momento. Porque eu não tinha nada me prendendo no Brasil, né? Eu falei assim, acho que é um bom momento pra eu procurar um intercâmbio. E aí, como eu falei, eu consegui dar um intercâmbio barato. E encontrei esse intercâmbio de au pair. Que é muito comum nos Estados Unidos. Que pra resumir, consiste em... Você muda pra outro país. Pra morar com uma família local. Uma família nativa. E aí você trabalha pra eles. Cuidando das crianças. Meio período por dia. Sim. E no resto do dia você tá livre. E em troca você ganha um pequeno salário. Realmente pequeno mesmo. É tipo uma mesadinha de filha mais velha. Mas o que mais me interessava era que você ganha alojamento. Que é um quarto só pra você. Normalmente um banheiro só pra você. E alimentação. Entendi. Meu, pra mim compensa muito. Porque se eu tô sem grana. E eu vou pra lá já. Com lugar pra morar. Tipo, vou ter alimentação. E ainda vou ganhar um pouquinho. É perfeito. E aí eu comecei a procurar. E aí pros Estados Unidos era difícil. Porque você tinha que pagar uma agência. E agências são muito caras. E aí eu comecei a pesquisar pra Europa. Que eu tinha mais interesse pela Europa mesmo. Aí eu vi que pra Europa eu podia vir sem agência. Que é, eu decidi vir sem agência. E daí eu fiz tudo sozinha. Então foi um pouco de trabalho. Por isso que eu queria vir pra um país que realmente fosse seguro. Porque como eu fui sozinha. Eu não tinha garantia nenhuma. Assim, se desse merda. Com o perdão da palavra. E ia ser... Tá, mas peraí. Assim, dá pra ver que você já foi um pouco corajosa. Mas dá pra você contar assim. Como? Assim, se surgiu ideia. Você queria fazer o au pair e tal. E que seria de preferência um país da Europa. Mas qual foi o seu primeiro passo, assim? Além da decisão, né? Claro. Eu comecei a ver bastante vídeo na internet. Tem bastante vídeo no YouTube. Coisas assim. E aí eu descobri que tem um site. Que chama Au pair world. Que você entra e tem várias famílias inscritas. E aí você começa a falar com as famílias. Aí eu entrei e comecei a buscar uma família. Eu não tinha certeza de qual país que eu queria ir. Eu falei assim. Vou só entrar e ficar olhando as famílias que tem. E aí era difícil. Porque meu inglês inútil. Praticamente inexistente. Não falava francês. E aí eu comecei a procurar algumas famílias. Fiz algumas chamadas de vídeo falando espanhol. Portanhol. Enfim. E aí eu comecei a família muito boa. Por isso que eu acredito. Sei lá. Eu não sei se vocês acreditam em destino. Mas talvez tenha sido. Aí eu comecei a família muito boa. Que é uma família francesa. Que foi com quem eu vi. Que ele já tinha morado no Brasil. Então eles falavam português. Eles são franceses. Mas eles moraram três anos aqui. E eles falavam português. Estava escrito no perfil deles. Eu falei. Gente. Essa família vai ser a minha família. Aí enfim. O processo. Para resumir. Eu entrei em contato com a família. A gente fez chamadas de vídeo. Aí eles gostaram de mim. Falaram. Seria legal se eu ia para cá. Para a França. E aí a gente faz um contrato de trabalho. Por isso que eu escolhi a França. Porque tem alguns países. Que você pode ir. Mas que é meio assim. Você vai meio que. Ah. A família falou que eu ando ao emprego. Então eu vou confiar na palavra deles. E vou. Tipo. Que não é tão certo. E no meu caso. Eles me fizeram um contrato de trabalho. Eles me matricularam num curso de francês. Que é obrigatório também na França. Então isso também era um critério. Porque se é obrigada a estudar. Então é legal. O que mais? Entendi. Mas assim. Aí já é uma legislação da França. Não quero uma coisa assim. Da família. Que resolveu. Te registrar. Um contrato. Fazer a inscrição no curso. Tudo isso é obrigatório na França. Sim. Tudo isso é obrigatório na França. Você tem que ter um contrato de trabalho. E você tem que ter uma matrícula num curso de francês. É obrigatório. Tipo. Se você quer ser a UPR. Você precisa estar inscrita num curso de francês. Porque é um visto. Que estuda o trabalho. Você trabalha como a UPR. Mas você é obrigada a estudar. Para ter isso. Assim. Como você já deve ter investigado bastante. Principalmente na época. É porque realmente tem uma demanda disso. Não tem gente assim. Talvez francês. Que sujeita esse tipo de trabalho. Não curte. O que que acontece? Para que isso aconteça tranquilamente. Até tem uma legislação para isso. Você sabe? Eu acho que francês não pode ser UPR. Se eu não me engano. Mas é um intercâmbio bem comum na Europa. Então. Por exemplo. Aqui na França. Eu só tinha muitas UPRs europeias também. Que vinham. Sei lá. Eu conheci já a UPR italiana. A UPR. Mas normalmente essas meninas. Que são da Europa. Vêm para passar o verão. Então. Tipo. Passar um mês. O mês do verão. Com outra família. Mas. A maioria do pessoal que vem. Para ficar o ano escolar. Que foi o que eu fiz. Ficar o ano inteiro. São o pessoal da América do Sul. Da América Latina no geral. E aí. Para ter um acordo certinho. Porque o que acontece. É que assim. Por isso que eu tinha um pouco de medo. Tem muito. Eu acho que o intercâmbio de UPR. Era uma oportunidade incrível. Mas você tem que escolher uma boa família. Porque você pode cair em uma família incrível. Que te faz cuidar das crianças. Quatro horas por dia. Igual está no contrato. Ou você pode cair em uma família furada. Que vai te fazer trabalhar. Vai pedir para você lavar. Sei lá. Roupa. Coisas que não. Não são só função. E eu já reconheço muita gente. Que passou por isso. De chegar aqui em uma família. Que parecia a família dos sonhos. E aí. Quando chegou na hora. Tipo. Eles viram que não. Que. Que a família. Era sem noção. Pedia coisas a mais. E aí. Tem que acabar trocando de família. Que você pode trocar. Quando você está aqui. Entendi. Mas assim. Desculpa a ignorância. Mas só. Até para você me ajudar a esclarecer. E ajudar a esclarecer. Para a galera. Que talvez possa pensar. Como uma oportunidade. De vir para a Europa. O que inclui o serviço em si? O serviço. É cuidar da criança. Então. Tudo que envolve a criança. Isso depende muito. Do que a família vai colocar no seu contrato. No contrato. A família é meio que livre. Para colocar. No meu carro. Eu tinha que buscar as crianças na escola. Às 5 da tarde. Voltar com eles para casa. Dar a janta para eles. Então. Eu que cozinhava a janta. Para eles tomarem banho. Ajudar com o dever de casa. E colocar para dormir. Então. Para mim. Era bom. Porque eu começava. Sei lá. 4 e meia. 5 da tarde. Eu acho. E quando era. 8 e meia. 9 da noite. O meu trabalho acabava. Eu trabalhava pouquinhas horas por dia. E o resto do dia. Eu estava livre. Afinal. Eu estava livre. O que mais eu fazia. Era. Ajudar as crianças. A organizar o quarto deles. Tudo relacionado às crianças. E lavar a roupa das crianças. Que é. De boa até. Porque é colocar na máquina. Sim. Então. É tranquilo. Mas é só envolvendo as crianças. Teria que ser. Pelo menos. O seu caso. Depende da família. Eu conheço meninas. Que fazem acordo com a família. De tipo assim. Ah. Vocês me pagam um pouco mais. E eu passo as roupas. Sei lá. Do. Da família. Vocês me pagam um pouco mais. E eu. Enfim. Eu recebia. O mínimo do mínimo. Porque a gente ganha muito pouco. Tipo assim. É um intercâmbio legal. Não é para ganhar dinheiro. Dá para falar assim. O valor. Não querendo ser tão invasivo. Eu ganhava 80 euros por semana. O que é bem pouco. É porque na real. Eles incluem o fato de que. Se eu fosse pagar aluguel. Se eu fosse fazer compra. Para comer toda semana. Tudo isso. Ia dar. Sei lá. Uns mil e pouco por mês. Então. Eles contam. Como se eu. Como se tivesse incluso. O meu salário. Mais o dinheiro. Do aluguel. Da comida. Não sei o que. E aí. O que compensou para mim. Foi que se eu tivesse vindo. Por exemplo. Só para estudar curso de francês. Eu não teria condições de pagar. Tipo. Eu não tinha grana para pagar. Um apartamento para mim. Para fazer compra. Tipo. Da onde que eu ia tirar dinheiro. Então eu trocava meio que de trabalho. Por alojamento. Alimentação. E ainda um dinheirinho. Que eu usava para sair para beber. Nossa. Por ser uma cidade próxima a Paris. É do lado. Né? Versalhes. É. Sim. É caro o aluguel aí. Né? Nessa região. É. Do mundo. Sim. É bem caro. Eu sei. Porque eu fiquei com a família. Durante um ano. Dois anos. Na verdade. E aí. Agora. Eu estou morando sozinha. Faz sete meses. Oito meses. Quase. E. Agora eu estou entendendo. É bem difícil. Que a Alper realmente compensa. Porque. Você vê lugares minúsculos. Mas realmente minúsculos. Assim. Tipo. Super caros. Em Paris. Quando eu estava procurando apartamento. Eu via. Estúdio. Que é tipo assim. Um cômodo. Um quartinho. De onze metros quadrados. Tipo. Seiscentos euros. E uma fila gigantesca de gente. E você tem que comprovar muitas coisas. Para conseguir alugar. Que a gente estrangeiro. Não consegue comprovar. Ah. É muito. Então. Eu acho que. E esse. O custo-benefício. Contensa bastante. Esse. Agora. Você está morando sozinho. Porque. Provavelmente. Você já está trabalhando em alguma coisa. Você já conseguiu se interar um pouco mais aí. Dentro da França. Sim. 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 Eu acho que foi até rápido assim. Porque. O meu primeiro ano. Eu fiquei então. Eu vim como Alpera. Então. Fiquei com essa família. Graças a Deus. Eles eram. Eles são uma família muito boa. Tenho contato com eles até hoje. Então. Foi um ano bem legal. Assim. E aí. Quando eu estava aqui. Com mais ou menos. Dez meses. Nove meses. Eu decidi. Que queria tentar. Prestar mestrado aqui. E aí. Começou um outro processo. Bem burocrático. E aí. Eu passei no mestrado. E aí. Eu fiz o primeiro ano de mestrado. Morando com eles. E agora. Que eu comecei a trabalhar. E. E vim morar sozinha. Mas eu fiquei então. Dois anos com a família. No total. Entendi. E assim. A rotina. Dentro desses. Digamos assim. Desses dois anos. Você ficou com eles. O segundo. Que daí. Já seria com o mestrado. Mudou. Ou não. Você conseguiu seguir com a mesma rotina. De trabalho. Mudou. Porque na verdade. Foi assim. Eu passei no mestrado. E aí. Eu fiquei um pouco desesperada. Porque eu falei assim. Agora. Porque o mestrado aqui. É em período integral. Né. Então. Eu estudava das. Nove da manhã. Até. Cinco e meia da tarde. E aí. Quando eu passei. Eu falei assim. Tá legal. É muito bom. Mas como eu vou me manter aqui. Porque eu pensei. A família vai falar. Que não tem mais como. Porque eu não vou estar mais disponível. E aí. Era questão de se manter. Por isso. Que eu bato na tecla. De que a opera é muito bom. Porque ajuda no quesito. Alojamento. Alimentação. E aí. Eu fui. Cheguei. E conversei com a família. Falei. Olha. Eu fui aprovada no mercado. Estou muito feliz. Eu quero continuar na França. Eu quero saber. Se existe alguma possibilidade. De eu continuar com vocês. E aí. Mais uma vez. Para a minha sorte. As crianças que eu cuido. São crianças já grandinhas. Tipo. A menina. Ia fazer 11 anos. Nesse ano que eu estava. A novinha. Fazer 11 anos. Aí a mãe. A mãe da família. Falou assim para mim. Olha. Tem como sim. Você continuar com a gente. As crianças já estão grandes. Você não precisa mais buscar eles na escola. Eles podem voltar sozinhos. Então. Você chega em casa. Quando você chegar na faculdade. Você chega em casa. Você só prepara o João. Me dá uma ajudinha. Com o quarto deles. Uma vez por semana. E por mim. Tá ok. Mas eu vou te pagar menos. Então eu ganhava praticamente nada. Eu estava realmente trocando. O alojamento. E a alimentação. Praticamente. Mas para mim. Tava lógico. De fazer meu mestrado. Sim. Não saco. Nada assim. Tá. E o seu mestrado. Você tem alguma bolsa? Alguma coisa ou não? É só uma questão de estudo. Que você não paga. É gratuito. No seu caso. Os mestrados. As faculdades públicas. São. Entre aspas. Gratuitas. Porque você paga uma taxa de inscrição. Que custa. Depende do curso que você vai fazer. Mas para mestrado. Acho que é 265 euros. E você paga. Acho que mais 90 euros de uma outra taxa. Enfim. Não dá nem 400 euros por ano. Então é barato. Sim. Mas em universidades públicas. Em privadas. Óbvio. Tem cursos bem caros. Depende do que. Do que cada um. Você está fazendo mestrado em que mesmo? Eu faço em. Chama gestão e inovação. Mas é voltado para a área da saúde. E aí. E aí eu fiquei bem feliz. Porque esse primeiro ano de mestrado. Foi bem legal. Foi muito puxado na verdade. Que foi o ano passado. Porque eu tinha aula inteira. Aí eu chegava à noite. Eu só largava minhas coisas no quarto. Eu já ia ficar com as crianças. Aí eu ficava com as crianças. Até nove da noite. Aí quando eu ia para o meu quarto. Nove da noite. Eu ainda tinha que estudar. Eu tinha que ir. E aí depois para piorar. Eu arrumei um trabalho. Porque o dinheiro que eu ganhava com a família. Era muito pouquinho. Aham. E aí para piorar. Para piorar não. Foi bom. Mas eu arrumei um trabalho. De final de semana. Numa loja. Aham. E aí era sete. Eu não parava nunca. Foi bem difícil. Mas depois acabou valendo a pena. Porque esse ano de mestrado. Era com o estágio junto. E o estágio é um salário que eu consigo me manter. Morar sozinha. Ah legal. Assim necessariamente. É esse mestrado que você está fazendo. Não tem uma bolsa. Mas agora com o estágio. Você existe o estágio remunerado. Meio que o sistema do Brasil. Aqui na França. Tem um tipo de mestrado. Não sei se tem aí. Que chama alter. Não. Que é uma ideia de que o estudante. Ele vai alternar entre estudo e trabalho. Então no meu segundo ano é isso. Eu alterno. Eu tenho três semanas de trabalho numa empresa. Uma semana de aula na faculdade. Três semanas de trabalho numa empresa. Uma semana de aula na faculdade. E aí. Só que a empresa não me paga. Como se eu estivesse trabalhando três semanas. A empresa me paga. Como se eu estivesse as quatro. Trabalhando lá. Então eu ganho um salário. Meio que. Normal. Assim. Sim. Por isso que eu consegui vir morar sozinha. Minha. Nossa. Bem interessante. Você falou que você chegou na França e não falava francês. Aí a dúvida que fica. Como que a pessoa. Em dois anos. Ou até menos. Dois anos. Um ano e pouco depois. Você já entrou no mestrado. Como que foi isso? Você já estava se virando bem no francês? Ou você foi na cara e coragem. Fez a prova com francês meia boca. E partiu. Foi bem difícil. Porque no começo. Eu realmente não falava nada. E eu lembro que eu até brincava com os meus amigos. E eu falava assim. Gente. Vocês acham que é possível ficar um ano na França. Não aprender francês? Porque tipo. Os três primeiros meses. Não vinha nada. Sabe? Eu ficava assim. As pessoas falando. E eu assim. E aí. Acho que do terceiro para o sexto mês. Deu uma melhoradinha. E. Quando foi com seis. Sete meses. O que eu ia fazer o mestrado? O que eu ia fazer o mestrado? Pelo menos. E aí. Eu comecei a focar bastante em estudar para a prova. Não significa que o meu nível de francês era bom. Significa que eu sabia. Mas fazer a prova. Fica aquele estudo específico. Da língua. Dentro de uma área. Dentro de um tema. É. Exatamente isso. Aí. Eu me foquei bastante na prova em si. E aí. Eu fiz a prova. Consegui tirar o nível avançado. Que eu não tinha na época. Talvez. Eu nem tenha hoje. Não sei. Mas que eu não tinha. Mas eu consegui passar na prova. E eu estava só assim. Gente. Eu só preciso passar na prova. Não preciso falar direito. Porque na hora eu vou me virar. Meu Deus. E aí. Eu fiquei muito feliz. Eu lembro que eu até chorei. De tanta alegria. Porque com nove meses. Que eu estava aqui. Com nove meses. Eu fiz. E consegui tirar o nível avançado. Então. Eu estava tipo. A primeira etapa que eu precisava. Para entrar no mestrado. Que era a língua. Eu tinha conseguido. Né. E aí. Eu fiquei mais motivada. Para tentar. Entendi. A primeira parte. Era a língua. E depois. Era a prova específica. Já da área. Então. Aqui na França. A gente. Precisa fazer um dossiê. Quando você quer. Ai. Não sei. Quero fazer faculdade na França. Você faz um dossiê. Com alguns documentos. E aí. No meu caso. Eles pediam. Um nível. O teste de nível de francês. Tinha que ser um nível avançado. Aí eu fiz. Passei. Eles pediam. O meu diploma do Brasil. Traduzido. Juramentado. É. Juramentado. E a minha. Notas também. Do Brasil. Juramentado. Aí eles pediam. Uma carta de motivação. Que é a parte mais importante. Do. Do dossiê inteiro. Que é onde você vai escrever. Por que você quer fazer esse mestrado. O que que isso vai te acrescentar. Vai acrescentar na sua vida. E por que que você quer fazer. Nessa universidade. Então. Para mim. É o documento mais. Assim. Principal. Que é o único contato. Que você tem com a faculdade. Cortou o sinal aí. Peraí. O que mais? Cortou o sinal. Eu perdi a última frase. Ah. Eu falei que era. Que é o documento mais importante. Eu acho. Né. A carta de motivação. Porque é o único. O único documento que. A única maneira de se comunicar com a faculdade. Porque é onde você escreve. Por que você quer. E aí você pode colocar também. Carta de recomendação. Por exemplo. Um orientador do Brasil. Que gosta de você. Que fale. Tipo. Não. Essa pessoa é uma pessoa responsável. Pode ir. E aí é isso. E aí eles avaliam o seu dossiê. E te chamam para uma entrevista. Alguns. Alguns mestrados te chamam para entrevistas. Outros não. E aí eu fui chamada para uma entrevista. Eu fui. Aí foi o momento que eu estava mais nervosa. Porque no meu papel. Eu estava falando que o meu nível era avançado. Na vida real. Sabemos que não era avançado com o seu irmão. Mas é possível. Né? Porque está aí. E aí na entrevista. Falei com o meu francês. Do jeito que estava. Com o meu sotaque. E aí. No final da entrevista. Eu lembro que eles perguntaram assim. Você tem mais alguma coisa para falar? Daí eu falei. Tenho. E eles. O que? Então. Eu sei que o meu francês não está tão bom. Mas eu cheguei faz só nove meses. E eu estou muito motivada. Eu sinto que estou aprendendo. Enfim. Eu mostrei que eu estava. Estava me esforçando. Né? É difícil pensar. Tadinha esforçada. Vamos assim. E aí. E aí. Eles me aceitaram. E aí eu prestei para algumas. Fui aceita. E aí. Eu fiquei muito. Muito. Muito feliz. Imagina. Imagina. Porque é uma mega. Eu ia falar uma palavra um pouco feia. Mas é uma. Mega vitória. Isso aí. Né? Eu sou. Você está. Falando de nove meses. Você chegou num país. Que você não falava língua. Você foi para cuidar de crianças. Para trabalhar quatro horas diárias. Ganhando uma mixaria dos oitenta por semana. Não estou falando de oitenta horas por semana. Lógico. E incluir a moradia. Que isso é super importante. Ainda mais falando de Europa. Os aluguéis são caros, né? Na cidade que você está. Versalhes. Vizinha de Paris, né? Que é um pulo ali para você, né? Torre e céu e tal. E de repente você passa três meses. Você está falando um pouquinho francês. Logo depois você aperfeiçoa um pouquinho mais. Mas já com a cabeça. Quero fazer um mestrado. Então você foi muito rápida. E é muito legal ver isso. Porque realmente não é todo mundo que tem essa chave. Eu mesmo falo que eu estou bem, bem devagar ainda nesse ponto. Mas é uma coisa que eu pretendo fazer aqui. Mestrado também. Ainda preciso investigar como que é. Para até passar essas informações para o pessoal que tem curiosidade. É porque para mim era um pouco... Não sei, né? Eu tenho algumas amigas que decidiram ficar um segundo. Porque no AuPair você pode ficar no máximo dois anos. Sim. Certinho, regulamentado. Aí eu tive algumas amigas que preferiam ficar mais um ano com o AuPair. E depois tentar a faculdade. Só que... Ah, eu não sei. Eu estava numa situação em que eu gostava de estar com o AuPair. Mas eu não estava totalmente feliz, sabe? Eu estava tipo assim... Ah, eu sou formada. Eu larguei meu país. Eu não quero ficar com o AuPair muito tempo. E aí eu coloquei na minha cabeça assim... Ou eu passo no mestrado. Ou eu volto para o Brasil. Fico no Brasil. E tipo, estudo francês no Brasil. E volto depois. Porque não fazia muito sentido eu continuar. Para mim, né? Eu acho que isso é de cada um. Não fazia muito sentido para mim eu continuar como AuPair mais um ano. Sabendo que eu acho que eu já tinha extraído bastante da experiência de AuPair. Entendi. Tá. Mas aqui deixa eu aproveitar e ler uma pergunta que o André fez lá atrás. Você sabe dizer como que é essa questão de AuPair para homens? Se existe isso. Você conhece algum. Ou se é algo que é só de mulher, né? Porque a gente sabe que apesar de ser um... A Europa ser bem desenvolvida, né? Às vezes as mentalidades ainda são bem machistas, né? Como que funciona isso? Sim. Eu fico até surpresa com isso. Porque eu tenho amigos... Amigos... Meninos. Que são AuPair. Então pode. A única coisa que é mais difícil, né? Uma família, assim... Sei lá. Que tem crianças pequenas. Confiar em um homem. É mais difícil. Mas existem famílias, por exemplo. Que tem só filhos meninos. Que preferem que seja um menino do que uma menina. Porque vai se dar melhor com as crianças. Então tem isso. Entendi. Mas tem sim. É normal. Eu acho que só a questão da idade, né? Que eu acho que o AuPair na França... A idade máxima é 30 anos. Então é entre 18 e 30 anos. É o único critério, assim, principal. E eu acho que é. Mas sexo... Então o pessoal é jovem, que está antes dos 30. Ai meu Deus, eu já teria pulado, né? 30! A Ana também teria pulado. Eu gostaria de registrar aqui. Mas voltando aqui, Thaís. Tem mais uma pergunta aqui. A Ana falou. Thaís, a palestra que você deu no Brasil foi relacionada ao que você estudei na França? Ah, foi. Porque ela está contando algo que eu nem sei. É ótimo. E você já contribui com mais informação. Você deu uma palestra no Brasil? Sim, é porque eu sou formada em enfermagem no Brasil. E aí eu vim pra cá e eu mudei totalmente de área, né? Aí agora eu trabalho com marketing em saúde. Que é uma área que não é muito conhecida ainda. Eu trabalho numa empresa farmacêutica na parte de marketing. Então eu faço propaganda de remédios. Resumindo, eu faço propaganda de remédios. Resumindo. E isso também era uma questão pra mim. Porque quando eu terminei a faculdade no Brasil, eu não sabia se eu queria ser enfermeira e trabalhar em hospital. Que eu admiro muito. Eu acho incrível. Mas não era a coisa que me fazia feliz, assim. Eu não me imaginava a vida inteira trabalhando em hospital. Eu sei que é um trabalho pesado. Que é muito importante e essencial. Mas que é muito difícil. Então eu ficava meio sem motivação, sabe? Até eu estava procurando emprego. Quando eu me formei, eu não tinha motivação de procurar. Porque eu sabia que não era aquilo que eu amava totalmente. Entendi. Eu mudei de área. Então depois eu voltei. Eu fui para o Brasil agora para o carnaval. Eu dei sorte, né? Tipo, consegui aproveitar o carnaval antes do coronavírus. Sim. E aí eu fui convidada pelo centro acadêmico da minha faculdade. Para a gente fazer uma palestra. E falar sobre o marketing em saúde. Já que não é tão conhecido. E aí foi muito legal. Foi sobre isso. Interessante. Engraçado como é que abre portas, né? Assim, o pessoal que está pensando. Ah, como que é mudar para fora? Muitas vezes você foi para uma função. Que realmente, como você falou, é difícil. Ah, estudei uma coisa. Vou fazer uma outra função. Eu acho que todo mundo que já estudou alguma coisa. Pensa nisso. Ou quem já tem uma profissão. Ou um emprego, assim, interessante no Brasil. E chega, ah, vou ter que abrir mão disso. E muitas vezes esse abrir mão. Abre outras portas, né? Sim. Sim. Eu acho que isso é uma coisa. Porque no meu caso. Quando eu vim, né? Eu estava numa fase bem de final do ciclo. Eu tinha acabado de terminar um ciclo longo. Que tinha sido os quatro anos na faculdade. E eu estava naquela fase. E agora que faço da vida? Então foi a minha chavinha. Tipo assim, ah, já que eu estou perdida. Vou fazer intercâmbio. Eu acho que é bem mais difícil para quem já está, por exemplo. Para quem já tem um emprego. Para quem tem coisas que prendem. Tem que ser muito mais corajoso. Mas eu acho que é uma oportunidade, assim, incrível. Se a pessoa tem vontade. Porque se a gente nunca tiver o estalinho de falar. Meu, vou pelo menos tentar. Porque eu lembro que mesmo eu que não tinha nada me prendendo no Brasil. Eu estava com muito medo. Muito medo mesmo. De, ah, se eu chego lá e a família é uma psicopata. E se dá tudo errado. E se, gente, eu surtava de medo. E aí, meu pai falou assim. Minha mãe, teve um dia que eu estava chorando. Desesperada. Antes de vir. Já estava tudo certo para vir. E eu assim. Meu Deus. Vai dar tudo errado. Eu estava loucando. Você estava fazendo drama. Meu Deus. Isso vai dar tudo errado. E aí, meu pai falou assim. Então, se der tudo errado, você volta. O máximo que vai acontecer. Se chegar lá, vai dar tudo errado. Aí, você pega a sua malinha e volta para casa. É o máximo. E eu falei. Aí, me acalmou, assim, sabe? E eu falei. Ah, é verdade, né? Se der tudo errado, eu volto. Mas dá medo mesmo, né, Thaís? Porque você foi jovem. Ainda sozinha. Você vai para a casa de outra pessoa. Tem tudo isso que você pensou. A gente sabe que ainda tem muito tráfico de mulher também, né? A gente assiste a novela. A gente é uma novela. Parece, assim, um pouco fictícia, gente. Mas é ainda, infelizmente, é uma realidade, né? E faz saber, né? Passa tudo isso na cabeça. Então, eu acho, assim, lógico, né? A gente não sabe se seria, se fosse uma situação dessa. Se ia chegar já aprendendo, né? Ter jeito de sair. Mas aí que tá. Quando você sai atrás disso, observe bem a família. Tem essas entrevistas, né? Tem como você, hoje em dia, com internet, você consegue caçar a vida das pessoas, entende? Então, eu acho que é importante cuidar disso, né? Uma coisa que eu fiz também foi a família com quem eu vim. Eles já tinham tido uma outra opera antes. E aí eu pedi o contato dela. Eu liguei pra ela, tipo assim. Oi, se bem? Você pode me falar deles? E ela me foi muito sincera. Era brasileira também. E aí ela me falou bastante como tinha sido, tudo. Então, isso já me deu uma segurança a mais. Tipo, já teve outra brasileira que passou por essa família. E teve uma boa experiência. Então, né? Mas eu aconselho. Não sei, né? É que as pessoas podem enganar muito. Mas eu confio muito na nossa intuição. E também nisso. De fazer tudo certinho. Fazer um contrato. Que se tiver uma coisa no contrato. Que você não... Tipo assim. Que você não quer fazer. Não assina o contrato. Tipo, a família escreveu no contrato. Você tem que lavar roupas. E você não quer lavar roupa. Pau, pra família. Tira do contrato antes de eu assinar. Porque às vezes a pessoa tá naquele desespero de quero vir, quero viajar, quero viajar. E aceita qualquer coisa, sabe? É melhor esperar mais um pouco. Exatamente. E asseguramos isso. A gente sabe que muitas vezes, né? Eu não sei se você conhece alguém. Mas a gente sabe de casos. Principalmente de pessoas que vão trabalhar pra famílias brasileiras. E isso, infelizmente, é a realidade de muitos. Não estou generalizando novamente. Mas a gente tende a encontrar vários brasileiros que acabam explorando mais do que ajudando, né? Extrapolam, solicitando atividades, né? E talvez pode ser por uma questão de contrato. Pode ser pela própria circunstância, né? De se deparar e ter que bater boca ali. Você tá sozinho. Você tá na casa. E aí? O que você vai fazer? Tem que estar preparado pra tudo, né? Sim. Eu acho que... Ah, é muito importante essa questão de ter o contrato certinho. E de impor regras, sabe? Tipo, eu tenho algumas amigas que trocaram de família. Chega num momento que você vê que não tá bom pra você. Você chega e fala, olha, vou sair. E tem muita possibilidade de você encontrar uma outra família na França. Ainda mais já estando aqui. É bem mais fácil. Sim. Você pode encontrar uma outra família e... Enfim. Mas eu acho que, no geral, assim, eu sou bem a favor desse tipo de intercâmbio. Porque, principalmente, pra galera que não tem tanta condição, né? Óbvio, se você tem condição de vir, alugar um apartamento, morar sozinho, ótimo. Maravilhoso. Se você, como eu, não tem, é uma oportunidade de você fazer o intercâmbio gastando pouco. Eu lembro que no meu processo inteiro, assim, eu acho que eu não gastei nem 3 mil reais. Então, é um intercâmbio muito barato. E, assim, porque você paga o visto, você paga, sei lá, pra traduzir documento. E a passagem de avião, que você pode parcelar em 10 vezes no cartão. E o passaporte, acabou. É, e o passaporte. Entendi. E, assim, foi tranquilo, assim, pra você fazer essa documentação? Pra ir, tipo, né? Essa parte de tradução. Você é da cidade de São Paulo, eu acho que facilita um pouco, né? Por ser uma cidade maior. Mas, assim, foi fácil? Teve agendamento? É muito... Muita gente procura esse pessoal que faz as traduções. Como que é? Sim, a tradução foi tranquila. Eu achei uma tradutora... Acho que nem lembro onde que eu achei. Isso foi num site oficial. Alguma coisa, assim, do Consulado. De contato comercial, deve ser, né? Talvez. É, eu não lembro qual site que foi. Eu não lembro se foi indicação de alguém, porque nesses grupos de Facebook também tem sempre bastante gente indicando. Pra mim, a parte mais complicada, assim, foi que antes... Eu não sei como tá hoje, mas você tinha que fazer uma entrevista no Campus France. Que é uma entrevista pré-consulado. Então, antes de passar no Consulado, você passa nesse Campus France, que é especializado em, acho que, na parte estudante, tipo, visto de estudante. E aí, nessa primeira entrevista, eles perguntaram se você tinha... Tipo assim, eles perguntaram se tem o básico de francês. E aí... E aí, eu falei que tinha, mas era mentira, né? E aí, perguntaram, mas você não teve que provar. E aí, eles falaram assim... Ah, você sabe falar o quê, né? Eu falei assim... Eu me chamo Thaís. Eu tenho 23... Eu tinha 23 anos. Eu tenho 23 anos. E aí, eles... Ah, legal. Eu falei, tá bem, gente. Eu falo muito bem. Não, eu até quero aproveitar aí que a Ana falou que você fala super bem francês. Por que que você já não fala isso em francês? Não, eu tenho muita vergonha. Tenho muito sotaque. Tenho amigos que falam bem melhor que eu. Mas eu consigo me virar. Mas também é uma oportunidade, né? Pra quem quer aprender línguas ou algo assim. Deixa eu aproveitar. Falando em línguas aqui, teve uma pergunta de uma pessoa que disse que terminou um curso de inglês. Deixa eu ler. Deixa eu voltar aqui. Em 2011. Peraí, eu desde 2011. Deixa eu ver aqui. Thaís, acabei ontem o meu curso de inglês que fazia desde 2011. Você acha que eu deveria fazer um intercâmbio? Sim. Eu acho que... Eu acho que o inglês é uma língua que abre muitas portas. Você pode ir pra qualquer país falando inglês. Você não precisa nem... Porque, por exemplo, eu não sei falar inglês direito. Não consigo continuar uma conversa durante muito tempo em inglês. No francês eu consigo porque eu morei aqui. E isso me bloqueia muito no trabalho, pra viajar. Tanto que eu tô começando agora... Vou começar curso de inglês pra melhorar. Pra, né... Porque é uma língua essencial. Não importa. Mesmo na França é uma língua essencial. Eu lembro que quando eu cheguei, eu não falava francês. Não falava inglês. Não falava... Só falava agora. E aí, eu chegava nos lugares. Aí, eu abria a boca. A pessoa via que eu não falava francês. Já começava a falar inglês. Aí, eu falava aquele inglês todo enrolado. Aí, tipo... Era horrível. Era horrível. Então, eu acho que inglês é um idioma maravilhoso. Que você pode, tipo... Pode te dar a oportunidade até de aprender uma nova língua. Porque, por exemplo, você tem inglês. Você vai pra Itália. Você usa o inglês no começo e começa o italiano depois. Tipo, o inglês vai te ajudar um pouco. E falando nessa questão, assim... Como que é aí na França? Eu tô falando assim... Porque eu estou aqui agora em Londres, né? Em Inglaterra. Que deveria, né? Encontrar um monte de inglês. E a gente encontra. Não tô dizendo que não. Mas, digamos assim... Que 10% das pessoas que eu encontro são inglesas. 20, talvez, no máximo. O resto são de várias outras regiões. Como que é aí na França? Você realmente chega. E essa questão de... Ah, de 6 a 9 meses, você já viu que se virava bem no francês. Se deve ao fato de que realmente, apesar de inglês ser útil, mas eles priorizam o francês em todos os momentos. E falo isso até pela Itália mesmo. Quando eu morei lá, o pessoal se virava no inglês, né? Principalmente se você era turista ou chegasse de primeira e viu que você era novato ali. Te atendia em inglês. Mas eles não gostavam. Eles queriam que você falasse em italiano. Como que é isso aí na França? Aqui é bem parecido. Tem até... Os franceses têm fama, né? Eles não são... Eles falam o inglês bem ruim, inclusive. Os franceses muito ruim. com o sotaque, mas eles preferem falar francês, assim. Eles preferem que você chegue e você fale pelo menos bonjour em francês antes de começar a falar inglês. Mas eu acho que o que me ajudou mais foi o fato de morar com uma família francesa, né? Sim. Então, por mais que eles falam português, a família, mas eles falavam português comigo. Entre eles, eles estavam o tempo inteiro falando francês. As crianças vendo o desenho em francês. Então, isso... E, tipo, chega uma hora que... Não sei. É muito estranho. Porque no começo, quando eu pensava que eu nunca ia aprender, eu não entendo nada. E parece que chega uma hora que vira uma chavinha e você começa a entender uma parte aqui, uma parte aqui, uma parte ali. Porque você ouve muitas vezes a mesma coisa, né? E aí foi assim. Mas aqui tem muito estrangeiro também, muito, muito estrangeiro. Tem muitos africanos, né? Países africanos, pessoas de países africanos que foram colonizados pela França. Então, que já falam francês com sotaque um pouco diferente. Mas tem gente do mundo inteiro. Tem muita gente do Brasil, tem muita gente da América do Sul, de outros países da Europa. Mas, assim, no meu ciclo eu ando muito com brasileiro. A gente sempre encontra um grupinho de brasileiros, né? Mas eu... O que me ajudou bastante também no meu mestrado. Eu sou a única pessoa estrangeira, assim, que não fala francês. Francês não é a língua oficial. Então, eu também era obrigada a falar francês todo dia, obrigatório, no mestrado. Eu namorei com o francês. Então, eu tava com ele, com os amigos dele. Eu era obrigada a falar francês. Então, eu tava em situações que eu era obrigada, não tinha outra opção. Você literalmente se inseriu na França, né? E aí, assim, eu acho que é mais fácil. Mas, por exemplo, se você é brasileiro, você vem... Você não tem um amigo francês. Você só anda com brasileiros. Você não frequenta um curso de francês. É muito mais difícil. Porque eu acho que a gente tem que estar meio que inserido. Até um tanto ilusório. As pessoas muitas vezes vão pra fora achando que, ah, né? Chegou lá fora, parece que vai começar a acionar o machado. Dependendo da sua convivência, se seguir muito próximo ao que você vive no Brasil. Às vezes, você vai ter o tempo lá de dois anos e você não vai aprender nada, né? Sim. É, eu acho que ao mesmo tempo é importante a gente, óbvio, né? Ter um grupo que você se sinta à vontade. Mas é importante também a gente se colocar em situações. Tipo assim, meu, preciso. Eu lembro que na primeira semana que eu cheguei, A mãe da família falou pra mim, ah, você não pode ir comprar não sei o que lá? E eu tava assim, posso? E eu fui no caminho pensando, quando chegar lá eu vou falar o que pra mulher? Que era, tipo, sei lá, numa feira. E aí eu, meu Deus, eu vou falar o que pra mulher? E aí eu joguei no papelzinho e fui decorando a minha cabeça o que eu ia falar. Só que aí, tipo, é nessas situações que a gente vai aprendendo, sabe? Eu acho que, não sei, né? Cada um tem um jeito de aprender, mas eu acho que quando você erra, Você passa uma vergonha, você não esquece mais também. E aí a gente aprendeu. É, eu acho que o começo, assim, as primeiras vergonhas que são... Não as primeiras vergonhas, mas os primeiros contatos a gente cria muito, né? Fantasmas, aquela coisa. Meu, como que eu vou me virar? Ah, mas depois você vai... Lógico, né? Eu não sei qual o nível, digamos assim, que você se avalia em relação ao francês hoje em dia. Ah, eu acho que eu tenho um nível bom, assim. Eu consigo conversar sobre tudo, consigo entender tudo. O meu problema é o sotaque, mas isso é uma coisa bem individual. Parece que eu tenho a língua meio presa, assim. O sotaque francês é muito difícil. Eles têm vogais que a gente não tem. Eles têm muito... E a gente é só A, E. É bem diferente. O R é diferente. Então, eu consigo me comunicar. Por exemplo, as pessoas vão entender o que eu tô falando. Se elas vão achar meu sotaque bonito ou não, aí é o problema delas. Sim. Porque eu ficava muito encanada com isso, sabe? Falar assim, ah, eu tô falando feio. Agora eu tô, tipo assim, a pessoa me entendeu. Tá ótimo, então. Era esse o meu objetivo. Exatamente. Estabelecer a comunicação, né? Sim. Eu acho que o sotaque é um problema de todos nós que vamos aprender outra língua, né? Eu acho que é algo... Inclusive eles, quando eles vão aprender outras línguas, eles também vão ter o sotaque dele. Basta ver os americanos, os ingleses que vão ao Brasil e tentam falar português. É algo que não vai fugir, né? E eu acho que eles também são bem abertos, assim. Sempre quando você vê uma pessoa que tá no seu país tentando falar a sua língua, tá com dificuldade. As pessoas dão... Assim, quando eu tava com franceses e eu tava... Sabe quando você tá tentando achar a palavra e você tá lá, tipo... Meu Deus, não... Você tá entendendo o que eu tô falando? As pessoas sempre ajudam, são sempre gentis. Tipo, ah, entendi. É isso? Não, é isso? Ficou chutando até acertar. Eu acho que até pelo fato de ser um continente que recebe muitos turistas, né? Seja a passeio, seja a trabalho. Assim como várias regiões do Brasil que são mais turísticas. Eu acho que São Paulo serviu um pouco disso também. Já tende a ser um pouco mais receptivo e ajudar, né? O brasileiro, por si só, acho que ajuda todo mundo que for de gringo aí. Ele vai dar um jeito de ajudar. É. Acho que é natural. É do brasileiro, né? Até mais do meu grupo. Mas eles sempre são receptivos, né? Um ou outro que você vai encontrar e vai fazer um... Sim. Uma cara. É, francês tem fama de chato, mas eu acho que eles são gentíssimos. Acho que eles são fechados, né? A cultura é diferente. Eu tinha... Eu tive um pouco de coisa com a cultura, assim, quando eu cheguei também. Porque a gente no Brasil, a gente é muito... Ei! Calma todo mundo! Uhul! E a gente vê que na Europa eles não são tão assim, né? Eu falo com as minhas amigas que é muito engraçado. Que no Brasil a gente tem muito... Ah, não sei. A gente tem muito colega. Tipo, você fala com todo mundo. Você é aberto com todo mundo. Mas quando você precisa de uma pessoa, não tem um santo. Aqui eu tenho a impressão que é o contrário. Eles são bem fechados entre eles. Mas, tipo assim... A partir do momento que você vira amigo de uma pessoa, é amizade real. Você pode contar com essa pessoa por que você precisar. Tipo, é menos superficial, eu acho. Eu acho que tem lados positivos e negativos. Mas eu acredito que seja menos superficial. Se um francês te considera amigo, é realmente amigo. Não é tipo... Ah, é amigo de rolê. Amigo de... Não, é amigo real. E no Brasil, não. No Brasil, eu acho que a gente tem uma coisa mais superficial. Tem... Até eu estava falando com as minhas amigas esses dias sobre isso. No sentido de... Falar não. Ser direto, né? No Brasil, a gente não sabe falar não. Sim. A gente faz muitas coisas por educação. Tipo, ai, não queria convidar essa pessoa. Mas eu vou convidar por educação. Não queria oferecer isso para a pessoa. Mas eu vou oferecer por educação. E os franceses, não. É muito normal você estar num lugar. As pessoas não te convidarem. Ou não te oferecerem. Nem porque elas não querem, elas não são obrigadas. Ou então elas falarem, não gostei. Na sua cara, assim. Olha, não gostei disso. Não gostei daquilo. Tipo, porque no Brasil a gente não está acostumado, sabe? E eu acho isso... Acho que tem muito lado bom, assim. Legal. Thaís, vamos fazer uma coisa. A gente estourou, quase estourou o tempo aqui. Mas eu quero voltar. Eu vou encerrar e vou te chamar de novo. Então, o pessoal que está aí online. Eu vou encerrar a live agora. Mas eu vou entrar de novo. Então, vocês voltem. É só para eu salvar essa live depois e colocar no canal. Tá bom? Já volto. Beijo. Beijo. Thaís, eu não sei se você viu aí no comecinho. Eu queria que agora você falasse um pouquinho para a gente de vantagens e desantagens que você observa no Brasil em relação à França. Só que antes disso, deixa eu só responder aí esse Oxisley. Gente, eu não sei pronunciar, não. Mas ele fez uma pergunta para mim em relação ao intercâmbio em Londres. Tem muita gente que vem para o intercâmbio aqui, mas eu confesso que eu não sei muito porque eu vim por cidadania italiana. E a cidadania italiana ainda é permitida a entrada na Inglaterra até o fim do ano devido ao Brexit. Então, eu vou dar uma investigada e tento trazer na próxima live. E até no sábado agora eu vou ter uma live com uma menina que está aqui na Inglaterra, uma jovem que já morou nos Estados Unidos. Então, eu vou tentar encontrar essa resposta para tentar ajudar. Porque realmente essa minha realidade é um pouquinho diferente da Thaís. A Thaís estava falando de como funciona na França, então eu não quero falar besteira. Mas eu sei que tem muita gente aqui em Londres, na Inglaterra, que vem por intercâmbio. Marina! Eu estou lendo os comentários dos meus amigos. Estou lendo um monte de comentário e pode continuar já respondendo. O André falou que gostou da personalidade dos franceses. André, isso é típico de europeu. É, os europeus são muito assim. Ah, eu acho muito difícil porque eu acho que é totalmente diferente, né? O Brasil e a Europa. Eu, sinceramente, assim, eu sou uma pessoa muito patriota. Tudo bem que isso virou uma palavra um pouco feia nesses últimos dias, mas eu sou patriota no bom sentido. Eu tenho muito amor pelo Brasil, pela nossa cultura, pelo nosso sujeito. Eu acho que nós somos pessoas muito preocupadas com os outros. Tipo, ao mesmo tempo que eu falei isso de a gente ser meio superficial, eu acho que por um Brasil ser um país que ainda passa por muitas dificuldades, dificuldades, desigualdade social, tudo isso, a gente é muito mais altruísta, eu acho. E eu não sinto tanto isso aqui. Eu sinto que aqui é um ambiente mais, assim, de cada um por si, sabe? As pessoas, por exemplo, não é comum uma pessoa ficar recitando a casa da outra e você ter essas coisas. É muito fechado, é muito... Ah, eu não sei explicar. É muito frio. Na minha opinião, é muito frio. Para começar, aí tem churrasco. Já começa por aí, né? Tem um churrasco bem churuca com umas linguiçinhas, tipo... É isso que eu acho. Festa, nossa senhora. O povo que não sabe fazer festa é europeu. Gente, você vai numa festa. Eu sinto muito a falta disso também. Música... Calor humano. Músicas. Oi? Calor humano, você sente. É, calor humano, sim, no geral. Mas eu acho que uma vantagem muito grande da Europa, da França, assim, é... Não tem tanta desigualdade social que nem no Brasil, né? No Brasil, a gente vê pessoas que têm uma condição de vida financeira muito, muito, muito boa e pessoas que não têm nada na miséria. Aqui, eu tenho a impressão, pelo menos na França, não sei como é aí, que existe uma média, assim. Tem muita gente, igual, os salários não variam tanto de uma coisa, tipo assim, sabe? Um engenheiro não vai ganhar 20 vezes mais que a moça da limpeza, sabe? Tem um equilíbrio maior. Então, eu acho que as pessoas têm mais oportunidades também. No Brasil, eu acho que é bem comum. Tipo, se você nasce numa favela, numa comunidade muito pobre, é muito difícil você conseguir sair dessa realidade e subir na vida. Você tem que se esforçar muito. Aqui, eu acho que o governo dá... Eu entro muito em política, mas eu acho que o governo aqui dá muito mais oportunidade para as pessoas. Se elas quiserem, terem oportunidade de ter uma qualidade de vida melhor, sabe? No Brasil, não. A começar pela educação, né? Pelo básico, né? Sim. Uma educação de qualidade. Ah, é acesso às coisas mesmo. Eu sei que as pessoas no Brasil têm muita gente contra a ajuda social do governo. E aqui, que é um país considerado nem... Não é considerado esquerda. É um país que tem muita ajuda social, sabe? Até para estrangeiros. Então, dá o mínimo para quem precisa, sabe? Eu acho que isso aqui é muito... Eu mesma, assim, que vim para cá. Eu me formei em uma faculdade boa no Brasil. E eu fiquei um ano desempregada, passando perrengue, assim. Sem conseguir encontrar trabalho. E totalmente dependente dos meus pais. Os meus pais se matando de trabalhar com um salário não tão bom assim, sabe? E eu tenho para cá em dois anos. Tipo, com o meu salário de opera eu conseguia viajar. Coisa que eu nunca fiz no Brasil. Nunca tinha viajado. Depois eu já entrei numa estrada, numa faculdade boa, que eu não paguei quase nada. Eu já fui contratada numa empresa. Tipo assim, a minha vida subiu muito mais rápido do que se eu estivesse no Brasil, sabe? Sim. Então, eu acho que isso, sem dúvidas, é a maior diferença para mim, assim. Isso porque você está falando que você era de uma classe média, digamos assim, do Brasil, né? Não a classe média alta, se a gente pode... Não, eu era a classe média bem baixa. Sim, mas eu tenho o básico, assim. Minha família, graças a Deus, tem o básico. Eu tinha os meus pais para me ajudar. Eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade. Coisas que muita gente não tem, né? Até o fato de poder fazer o intercâmbio. Mesmo que seja um intercâmbio de au pair, que é barato, já é um privilégio. Sim. Então, por exemplo, viajar para mim no Brasil era totalmente fora da minha realidade, assim. Eu saí de São Paulo pouquíssimas vezes. E aqui, não. Eu acho que ter um celular bom, ter um computador, acesso ao mínimo, assim, sabe? Eu acho que aqui é essa diferença que eu sinto mais, assim. É, essa questão que você falou até, que você falou, ah, eu acho que aqui é igual. E é bem parecido mesmo. Eu acho que é uma questão da Europa mesmo. Mas a questão, assim, que você vê uma formação estilo favela, que seria mais entre quando vêm os imigrantes, né? E não conseguem legalizar. Que alguns se encontram em situação um pouco mais difícil. Daí, nesses grupos você pode até encontrar. Mas ainda, nem compara em questão de percentual que a gente vê no Brasil, infelizmente. E como ainda, não só, assim, não sei, acho que você já deve ter visto até na minha página, né? Em relação à Cufa Central Única das Favelas, quem não conhece, é um projeto muito legal. É uma ONG que é a nível nacional e internacional também. E que eles fazem trabalhos com pessoas da favela. E no Brasil, e também tem fora também. Mas principalmente com foco no Brasil. E como que isso é gritante no Brasil. E que muitas vezes a gente não entende também que na favela há um potencial. E o líder dessa ONG que se chama o Celso Taíde, ele bate numa frase de que favela é potência, né? A gente tem muito sentido, tipo, precisam ser ajudados. E que eu acho que tem que ter isso mesmo. Mas também enxergar, né? De enxergar o potencial dessas pessoas. E que elas movimentam a economia do Brasil aos montes, mas não veem o retorno. Isso que é triste, né? E que a gente vê que talvez aqui na Europa tem uma tendência a gente pagar muito imposto. Que eu acho que a França também não é barato o imposto. Mas a gente consegue ver um retorno mais efetivo para a sociedade, né? Até pela sociedade, pelo histórico, né, Thaís? Você está em um lugar onde houve revolução francesa, né? É, eu acho que é isso também. Toda vez que eu tento comparar Brasil com Europa, eu penso no contexto geral também. Eu acho que por mais que a nossa situação agora seja um pouco desesperadora, a gente ainda tem muito caminho pela frente. O Brasil é um país bem mais novo ainda. Mas é isso, né? Aqui eu tenho a impressão que os franceses, uma qualidade muito boa neles, é isso. Eles não estão satisfeitos, eles vão parar. Eles vão fazer uma greve que vai parar o país durante vários meses, como eles fizeram lá com os coletes amarelos, que foi a greve dos transportes, que realmente parou. E a gente ainda está... É mais difícil, sabe? No Brasil, nesse sentido. Mas... Enfim, eu gosto muito do Brasil. Eu tenho... Inclusive, eu tenho muita vontade de voltar. A França é um país que eu gosto, mas não é o país da minha vida. Não é o lugar onde eu me sinto em casa. Eu tenho muitos amigos que sim, mas eu não. Eu gosto muito do Brasil. Mas, no momento, é a França que está me oferecendo mais oportunidades, sabe? Então, eu fico mais pelas oportunidades. Eu sei que daqui eu posso ter um futuro melhor. Eu posso ajudar mais a minha família no Brasil do que se eu estivesse lá. Principalmente agora, na situação do Brasil atual. Você sacrifica algumas coisas, mas você sabe que tem alguma colheita mais... Um pouco mais efetiva, digamos assim. Talvez nem sempre rápida, mas é mais para o que acontecer, né? Sim. Porque eu acho que a gente fala muito das coisas boas, mas tem também muitos lados mais tristes, assim, né? O fato de eu estar 100% sozinha em outro país. Tipo, eu não vim com um conhecido. Eu vim sem conhecer ninguém. Então, todo mundo que eu tenho aqui agora, eu conheço faz pouco tempo. Faz, tipo, dois anos e pouco. Não tem como eu correr para a casa da minha mãe chorando, porque eu estou doente. Tipo, eu fiquei doente agora com coronavírus. E, tipo, eu estava com bastante medo. Tipo, sozinha. Então, a gente passa por momentos de muita solidão também. Momentos de muito, tipo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Ninguém entende o que eu estou falando. Eu acho que eu quero voltar para casa agora. Entendi. Você pegou o vírus aí? O Covid? Covid? Na verdade, eu não fui testada, mas eu fui diagnosticada. Enfim, eu fiz uma consulta médica. E ele falou, ah, eu acho que você está. Uma amiga minha, a Nai, que deve estar assistindo, também pegou. Eu acho que a gente pegou juntas. E ela ficou um pouco mais grave. Ela foi internada. Ela teve que fazer vários exames para ver se estava com problemas respiratórios. Então, tudo isso foi, por exemplo, um momento bem tenso. Porque é um momento difícil de estar. Eu moro 100% sozinha. Eu e eu. E eu fiquei dois meses sozinha, sem ver ninguém. Só quando eu ia no mercado que eu vi alguém, tipo, doente. Então, a gente passa por momentos que não são tão... Que eu preferia estar no colo da minha mãe, ganhando uma sopinha. São sacrifícios, são as escolhas que a gente faz, né? É. Eu tenho uma leve, leve, tipo, uma pontinha da noção do que você passou. Porque eu fiquei 45 dias, 50 dias sozinha na Itália. Logo quando eu cheguei, ainda no processo da Adenia, para o marido chegar depois, fora a distância, né? De pai, mãe, irmã, essas coisas, né? Mas como eu já era casada, já estava numa família nova, que era o meu esposo, né? Mas, em 50 dias, eu falei, gente, olha, parabéns para quem vive sozinha, ainda mais em outro lugar, que tem toda uma adaptação, é tudo muito novo. Então, realmente, como o pessoal está colocando aí, são momentos de resiliência, né? Você superar certos medos. Que nem você falou, você ficou doente agora. E, nossa, ainda bem que até agora, sua saúde estava ótima. Mas a gente nunca sabe como é que é. Então, quando você se vê sozinha, você fala, e agora? E também, ó, acho que são esses momentos que a gente vê que tem muita gente legal no mundo. Tipo, aqui na França, tem um grupo de au pairs de amigas que se ajudam muito, que eu sei que, se eu precisar, elas podem vir correndo. Tem minhas amigas adversárias também. Então, tipo, a gente acaba aqui. Por isso que a gente se reúne, né? Os brasileiros. Vira uma família. Porque na hora que você precisa, você está sozinha. Tipo, teve o meu amigo que foi fazer compra para mim no mercado, que eu não estava doente, porque eu não podia sair para não contaminar as pessoas. Eu passei meu aniversário sozinha. Minhas amigas, a Naya e a Isabel, mandaram um bolo para cá, mandaram um bolo para cá, mandaram um bolo para cá, mandaram um presente. Então, tipo assim, eles viram a nossa família, assim, né? Quando você está sozinha em outro país. Muito legal isso. Isso é uma desvantagem, ao mesmo tempo pelas saudades, mas é uma vantagem que você encontra pessoas que você fala, olha, é só 10. Dá para contar. Tá, e agora vamos entrar num quesito. A questão de emprego aí, que você está trabalhando agora, diz que está se mantendo aí, está conseguindo se manter. Foi devido à faculdade um link ou é independente, não tem assim nada a ver? Foi, porque na faculdade eu faço aquele que é a alternância, né? Que é a alternância entre trabalho e estudo. Então, meio que você é obrigado a achar um trabalho. E aí a faculdade ajuda, entre aspas, porque na real eles nem ajudaram muito. Mas, sim, tem o link com a faculdade. Mas eu tenho amigos que trabalham sem ser link com a faculdade. Depende da sua área, né? É um pouco mais difícil se você não tem formação, se você não... Mas se você tem, eu acho que a França tem bastante oportunidade. Tipo, eu antes de fazer isso, eu trabalhei em loja, né? Eu já passei outros frentes, mas já trabalhei em loja, o que foi um problema muito grande aqui na França. No meu primeiro ano de mestrado, porque eu ganhava pouquinho da família e eu queria guardar um pouco de dinheiro para quando eu morar sozinha. E eu trabalhava de final de semana, então foi complicado, porque eu não ganhava muito bem e eu trabalhava bastante. Já trabalhei no verão de garçonete. Sim. Isso foi pior. Eu admiro muito quem trabalha com restauração, porque é bem difícil. E aí eu trabalhei no verão, mas, assim, era sempre o trabalho de estudante, assim, que pagava pouquinho, mas trabalho mesmo, assim, tipo, com cargo na minha área, foi a primeira vez que eu estou tendo. Entendi. Então eu estou gostando bastante. Imagino. E parabéns, fica firme aí, que você só tem a crescita. O grau de cada vez você chega lá. O André está falando aí, quais áreas de formação estão mais em alta? Você sabe o que está em crescente aí na França, assim, que você fala, nossa, quando eu procuro uma vaga de emprego, eu acho, você já deu uma caça aí? Eu acho que na França tem uma área muito forte que eu vejo, assim, não sei, né, a minha impressão. É a área de, sei lá, administração, comércio, aqui eles chamam e-commerce, e é, tipo, todas essas áreas mais business, assim, é uma área que sempre tem muita vaga, eu tenho a impressão que todo mundo trabalha com isso. Então eu acho que é uma área bem forte, assim, e tem áreas que são mais difíceis, por exemplo, a área da saúde, os diplomas brasileiros em saúde não são validados aqui, então, por exemplo, se eu quisesse trabalhar como enfermeira aqui, eu não poderia. Você tem que fazer toda uma validação, ou nem existe essa possibilidade? Na verdade, eu não tenho certeza, eu já vi algumas coisas sobre validação, mas eu acho que você tem que acabar fazendo algum ano de estudo aqui, para, afinal, fazer uma prova e provar que isso está no mesmo nível. É, mais ou menos o que funciona aqui, o que acontecia na Itália também, se eu não estou enganada, mas o pessoal da área de saúde tinha que fazer isso mesmo, não só uma tradução e tal, até por envolver saúde mesmo, né? Não existe um acordo tão direto assim. Até a Naia colocou aí, tem bastante possibilidade de trabalhar em restaurantes, bares, cafés, comércio em geral. Legal a dica aí, ó, o pessoal que está pensando. França nem sempre passa na realidade. Eu acho que a estrangeira é muito bom, essas áreas assim, restaurante, tipo, quando eu trabalhei lá de garçonete no verão, meu francês, ela estava ainda bem ruim, e eles, tipo, eles ficam, não de boa, porque tem muito estrangeiro, então eu trabalhava aqui perto do Chateau de Versalhes, do Castelo de Versalhes, e sempre vinham muitos brasileiros almoçar no restaurante, e eles estavam, ah, Thais, eu te atender, olha Thais, brasileiros. Então, tipo, ele sabe que tem muitos turistas brasileiros também, então... Sim. É, é uma cidade totalmente turística, estava do lado aí de Paris, não tem como, né? Mas é legal você falar isso, porque muitas vezes as pessoas acham que pela dificuldade com a língua, ela vai ter alguns bloqueios. Vai ter, não estou falando que não, mas também há lugares que facilitam isso, justamente pela chegada de turistas, né? Sim. Você pode ser o atendimento específico, o atendimento especial, porque turistas nem sempre vão chegar falando. É, por isso que inglês também é importante, porque se você tem inglês, talvez você tenha só o inglês e não o francês, eles falem, tá bom, dá pra passar, porque vai ter muita gente que vai falar só inglês dos turistas, né? Tá, vamos agora pra parte de moradia aí. Você falou que já é caro, eu já sei, não queria entrar tanto assim, específico, o seu, mas assim, mais ou menos uma base, qual é o valor, mais ou menos, de um aluguel que seja de um flat aí, aqueles pequenininhos que é só o quarto e tal. Você tem noção? Então, eu acho que depende bastante do lugar. Em Paris tem, tipo, os bairros que são mais caros, os que são mais baratos. Então, por exemplo, no norte de Paris, que é um pouquinho mais perigoso, não é tão perigoso, mas é um pouquinho mais que no, sei lá, no centro ou no sul, é mais barato. Mas eu acho que, em média, por exemplo, se você vai alugar um estúdio de 15 metros quadrados, o que é bem pequeno, é realmente o tamanho de um quarto. Sim. Não vai custar menos que 650 euros, mais ou menos. Se você quiser alugar, sei lá, 30 metros quadrados, já passa de mil, mil e duzentos, mil e quinhentos, então é, tipo, muito caro mesmo. E, na minha opinião, o pior não é nem o preço, o pior é as exigências, assim, porque você precisa ter um salário três vezes maior que o preço do aluguel, você precisa ter um fiador, você precisa ter muito documento. Então, é muito complicado, tanto que quando eu moro num estúdio minúsculo, eu pago 550, que é barato até, comparando, assim, com... Mas, para eu conseguir aqui, eu tive que pedir que o... Tem uma ajuda do governo para estudantes, em que o governo meio que vira seu fiador, porque eu não tinha fiador. E, por exemplo, os meus pais não podem ser meus fiadores, porque o fiador precisa ser uma pessoa francês que ganhe três vezes o salário do aluguel. É, o... É, três vezes mais que o aluguel. Então, eu não tinha. Então, eu fiquei muito desesperada quando eu estava procurando, porque eu ia na, por exemplo, visitar apartamentos e chegava lá, tinha uma fila enorme de um monte de gente, tipo assim, juro, mais de 50 pessoas na fila para um apartamento, as pessoas com um dossiê na mão, tipo, com o pai e com a mãe do lado. Aham. E eu lá, assim, só assim, estrangeira. Imagino. Não tem mil e eu vou pagar. Óbvio que não. Imagino. Mas, assim, quem não vai alugar um lugar só para si próprio? Tipo, divisão de quarto, alguma coisa assim. Você tem noção mais ou menos de qual o valor? apesar de você não ter vivido, né? No quarto, você viveu com uma aupera. Eu acho que é mais ou menos o mesmo preço, depende, né? Tem apartamentos, quando eu estava procurando, eu procurei também para dividir com alguém. Aham. E eu acho que depende do objetivo da pessoa, mas pode compensar. Você paga 500 euros, por exemplo, num quarto, você vai dividir com alguém, mas você vai ter uma sala, você vai ter uma cozinha, melhor do que morar num quartinho. Eu estava numa fase que eu já tinha morado com a família, durante... Então, eu estava tipo assim, meu Deus, eu preciso estar sozinha e fazer o que eu quero e o que eu quero. Então, por isso que eu decidi vir para cá. É, exatamente isso. É importante, porque a gente não tem... Eu acho que nem você que era de São Paulo, era um pouco mais comum. Regiões de cidades universitárias é comum ter repúblicas, né? Dividir no Brasil. Mas eu não vivi essa realidade no Brasil, né? Morava com os pais, depois casei, fui para a minha casa, tal. Eu não tive isso. E hoje eu moro com o meu marido, eu alugo o quarto. Então, assim, você divide com outras duas pessoas, um é brasileiro, mais tranquilo, e o outro não é. Então, você já encontra algumas dificuldades. Três grupos, né? Quatro pessoas ao todo para dividir cozinha. Então, você tem paciente de estudo, né? Sim, então, durante a graduação no Brasil, eu sou de São Paulo, mas eu estudei no interior de São Paulo. Então, durante os quatro anos, eu dividi, né? Com vários estudantes. Já cheguei a dividir com muita gente, assim. E aí, eu sei, eu já tinha um pouco essa experiência de, às vezes, pode ser bom dependendo das pessoas, às vezes, pode não ser tão bom. E aí, depois, como eu já tinha, falei assim, como eu vou começar a trabalhar, eu ainda sou estudante, tenho ajudas do governo. Ah, porque tem isso também. Acho que é uma coisa legal de falar. Aqui tem uma coisa que chama CAF, que é, quando você é estudante, você pode pedir uma ajuda do governo para pagar seu aluguel. E aí, eu pedi essa ajuda. Eu não tinha, quando você é ao perto, você não tem direito porque você não paga aluguel. Sim. E aí, agora, eu pedi essa ajuda do governo quando eu vim para cá. E foi muito louco, porque no começo, logo que eu pedi, eles falaram assim, ah, você tem direito a 150 euros por mês. Aí, eu falei, nossa, muito bom, né? Já fiquei super feliz. E aí, eles analisam o seu, a sua declaração de impostos, tipo, o tanto que você ganhou nos últimos dois anos. E eu não tinha dado ainda o tanto que eu ganhei nos últimos dois anos. É que faz pouco tempo, eu já contei na vida inteira, né? Fala, compartilha. Aí, eles me pediram, eles me pediram de novo para colocar o meu, o tanto que eu tinha ganhado em 2018. Em 2018, eu ganhei quase nada, porque eu era au pair. Aí, eu coloquei, aí eles aumentaram, tipo, então, agora eu estou ganhando mais do que isso ainda. Então, eu tenho, tipo, uma ajuda do governo que já é muito boa para pagar meu aluguel. Então, eu acho que, por isso que eu falo sobre o governo francês, no sentido de, tipo, assim, você sente que o governo está ali, você paga muito imposto? Paga. Mas, tipo, você tem uma ajuda quando você precisa, sabe? Então, isso já é uma ajuda legal, assim. E o seu exemplo é legal até para o pessoal que tem estudado no Brasil e, às vezes, pensa em fazer uma especialização, seja mestrado, seja doutorado, ou que seja uma especialização nível pódio de graduação, é saber que tem essas oportunidades, né? Que nem no seu caso, os estudos, com certeza, abriram, os estudos abriram muitas portas para você. Eu tô vendo a minha amiga que comentou, desculpa, mas eu acho que essa CAF, acho que até se você não é estudante, você pode pedir. Eu acho que é uma questão de renda. Eu não sei quais são os critérios, mas eu sei que tem famílias, por exemplo, casais que comprovam que não tem uma situação financeira muito boa, alguma coisa assim, o governo pode ajudar ou se você tem filhos. Enfim, não sei como, eu pensava que era só para estudante, acabei de descobrir. Ah, legal, isso é legal saber, mas eu acho que é bem típico da Europa mesmo, né? Os poucos países, só que já passou por aqui, alguns comentários, outros que a gente tem como verificar na internet, a gente sabe que boa parte dos países da Europa, aqueles que não têm uma renda, que têm uma renda muito baixa, muitas vezes têm essa questão de ajudar, independente de pandemia ou não, né? Seria mais ou menos bolsa-família, digamos assim. Só que, lógico, que atinge até um pessoal que ganha até razoável, às vezes, né? É. Que consegue... Eu acho que é uma ajuda bem legal e também o fato de que mesmo estrangeiros podem ter acesso. Então, eu acho que a França tem várias coisas positivas, assim, que eu gosto. Por exemplo, o fato da eu... A minha... A anuidade que eu pago na faculdade é o mesmo preço que os franceses pagam. E eu sei que em vários países da Europa, não. Por exemplo, eu pesquisei mestrado em Portugal e eu sei que em Portugal é um preço para portugueses, um preço... Um outro preço bem mais caro para estrangeiros. Na França, por enquanto, porque eles estão querendo mudar, né? Por enquanto, é o mesmo preço. Se você é francês ou se você é estrangeiro, você paga o mesmo preço. Legal. Então, eu vou falar muito conto. Deixa eu perguntar uma coisa que eu fiquei na dúvida. Você foi como au pair e você disse que como au pair você tem que ficar dois anos, né? Foi quando você entrou no mestrado e acabou não aproveitando esses dois anos de au pair. Mas agora, assim, quando acabar o seu mestrado, como que funciona? Você tem que voltar? Você tem como seguir aí? Você teria que seguir estudando? ou você tem mais uma folga? Como que é? Então, quando você acaba um curso de nível superior na França, você tem direito a um visto de um ano que chama... Não sei como que chama. Esqueci. Pula essa parte. Enfim, não sei como que chama. Mas é um visto que te dá o direito de ficar, acho que um ano, procurando trabalho. Tipo assim, você se formou aqui? Tá bom. Você tem direito de ficar para tentar arrumar um trabalho. Ou você pode, por exemplo, no meu caso, se a empresa que eu estou trabalhando, eles me fizerem... O meu contrato de trabalho com eles é até setembro. Se eles me contratarem depois, que vai ser logo quando eu acabo o meu mestrado, eu posso pedir também um visto de trabalho. Então, eu posso ter ou um visto de trabalho ou esse visto de... Estou procurando emprego que me deixa ficar um ano procurando emprego. E o de trabalho, enquanto eu trabalhar, eu posso... Enquanto eu tiver o trabalho, eu posso ir renovando o visto de trabalho. Aquela coisa, está pagando imposto, né? Estou gastando aqui no seu território. Exatamente. É uma forma de investir no país deles, né? Eles também não são roubos, né? A gente sabe... Eu acho que a Europa, de certa forma, nesse ponto, ela é mais fácil do que, por exemplo, Estados Unidos, que a gente vê que tem muita gente trabalhando lá, mas está há anos, né? Sem se regularizar, não consegue se regularizar. Que é o que até aconteceu com a minha prima, que eu falei com ela, Vanessa Campana, está até no canal lá, quem não viu, tem essa live salva lá. Ela foi muito nova, mas a família dela passou por um processo bem longo para poder se regularizar lá dentro, apesar de sempre trabalhar, né? De estar ali, de certa forma, gastando dentro do país. Lógico que foi um caso à parte, mas a gente sabe que comparando, a Europa é um pouco mais fácil nesse sentido, né? Eu acho que até para o intercâmbio de AuPair, por exemplo, que eu disse, quando eu fui procurar intercâmbios, os mais famosos são os Estados Unidos, né? E eu vi que para os Estados Unidos era muito mais complicado, muito mais caro, muita regra, você tem que ir, na França não, na Europa no geral, né? É mais simples, visto, esses processos. Óbvio que é bem burocrático, é chato, mas eu acho que, assim, se a pessoa tem interesse, vale a pena. Aquela hora você falou do seu contrato quando você foi com o AuPair, você já assinou esse contrato enquanto estava no Brasil, digitalizou, sei lá, tem que mandar para o cartório do Brasil, alguma coisa, assim, mais burocrática? Sim, na verdade, a família faz o contrato aqui, aí eles me mandam para eu ler, né? Eles mandaram, tipo, escaneado, eu li, falei, sim, concordo, aí eles me enviaram por correio para o Brasil, chegou no Brasil, eu assinei, escaneei, mandei para eles, aí eles validam a prefeitura da França, não tem nada validado no Brasil, mas nada da França. É onde você vai. E aí eu uso isso para pedir o visto, daí quando eu fui pedir o meu visto, eu tinha o contrato com a assinatura da prefeitura aqui da cidade, tinha o meu, a minha matrícula no curso de francês, que foi a família que fez para mim também, e o que mais? E passaporte, eu acho, mais alguns documentos, tipo, mas os principais eram esses, o contrato e a matrícula no curso, que é o obrigatório. E isso tudo foi tranquilo, daí na imigração, você não teve problema na imigração, por onde você entrou? Na França mesmo. Entrei pela França mesmo, aí foi bem tranquilo, e aí eu, porque no Brasil, né, eles me deram um visto que foi até estranho, porque eu pedi um visto de um ano, e eles me deram 11 meses. Eu falei, nossa, que grande diferença, não sei porquê. Normalmente, todo mundo teve um ano, eles me deram 11 meses, eu acho que porque meu curso de francês acabava um pouquinho antes, e eles falaram, ah, se o curso acaba tal dia, o visto acaba tal dia. E aí, eles me deram 11 meses, mas, aí quando eu cheguei na França, eu estava com visto já no passaporte, então eu só, eles não sabiam falar nada, né, eu só falei, bom dia, eu dei meu passaporte, e eles falaram, tá bom, pode passar. Foi tranquilo, então. Foi tranquilo. Mas, de qualquer forma, a França, como está dentro da União Europeia, para o pessoal de turismo, não é 90 dias, né? Lógico que, provavelmente, passaria por umas perguntas, dinheiro, como vai e tal, mas é possível para quem está pensando em passear. Ô Thaís, e assim, você contou aí, muita parte boa, teve algum perrengue que você passou assim, tirando essa prova toda que você fez no mestrado, que eu imagino que isso já deve ter dado uma dor de barriga enorme? Teve algum perrengue que você passou e pode contar aí para a gente? Ah, eu não sei, eu acho que o meu maior perrengue, sendo bem sincera, era a grana mesmo, quando eu era ao pé, porque eu ganhava muito pouco, então, tipo, era muito, sabe, ficar fazendo escolhas, eu falava assim, ah, será que eu vou comprar uma roupa bonitinha ou será que eu vou guardar dinheiro para passear? Será que eu vou sair para comer no final de semana ou será que eu vou guardar dinheiro para passear? E aí, isso acho que era o mais chato, assim, porque você está num lugar incrível, você quer fazer um monte de coisa e você não tem dinheiro para fazer tudo, mas eu consegui fazer, viajar um pouquinho, tudo mais de perrengue, engraçado, assim, história, eu tenho uma história minha com a Marina, que é a que eu sempre conto, não sei se ela está assistindo, mas a gente foi, a gente foi, para Amsterdã e a gente foi de ônibus e aí na hora de voltar a gente também ia voltar de ônibus, são quatro horas de viagem, seis horas, quatro ou seis, não sei, entre quatro e seis. Tem um ônibus que vai direto, então. É, então, para ir a gente pegou um ônibus que vai direto, para voltar, a gente pegou um ônibus que falou assim, a gente vai fazer uma pausa de, sei lá, duas horas na Bélgica, em Bruxelas e a gente falou assim, ah, ok, a gente para, espera o próximo ônibus e pega, só que isso era de madrugada, inverno, fevereiro e aí a gente estava voltando com esse ônibus de Amsterdã para a França, a gente parou em Bruxelas, simplesmente o ônibus parou no meio da rua, a rodoviária estava fechada e ele falou assim, vocês fiquem aqui esperando o próximo ônibus. Um lugar super perigoso, só que estava muito frio, muito frio mesmo, tipo assim, estava, não sei, estava fazendo uns menos sete e aí a gente estava no meio da rua, uma coisa que você está fazendo menos sete, você está com um aquecedor na sua casa, outra coisa você está no meio da rua com o vento na cara. Exato. Eu passei muito, muito, muito frio e eu assim, entrei em desespero, a minha amiga, ela tem que ter muita paciência comigo porque o meu dedo estava doendo muito, estava parecendo que ia congelar o meu pé, aí o que eu fiz, abri minha mala, comecei a pegar tudo que eu tinha na mala, todas as meias que eu tinha e colocar todas e aí eu coloquei, peguei minha toalha para ficar me cobrindo com a minha toalha e eu lembro que a gente agachou no chão e a gente ficou assim no chão agachada. Às duas horas? Porque não tinha lugar para ir, a gente estava no meio do nada assim e estava muito frio, ventando, foi assim, horrível, horrível. Você não vai querer fazer essa calma. Eu estava no desespero porque eu falava para a minha amiga assim, eu juro que o meu dedo vai congelar, o meu dedo já era, eu vou perder o meu dedo do pé. E ela falava, fica calma, eu não consigo ficar calma. Vai saber, né? A gente não é preparado para esse frio todo, né? Daí tem que ter alguns cuidados mesmo. Mas eu estava realmente pensando que o meu dedo podia congelar e aí chegou o outro ônibus, a gente já estava bem, estava todo mundo muito bravo com eles porque como que vocês largam a gente no inverno, no meio da rua, duas horas da manhã? E aí eu lembro que eu entrei no ônibus, a primeira coisa que eu fiz foi tirar meu sapato e ficar fazendo massagem no dedo assim, no pé, para ver se circulava o sangue. Doía, doía, doía tanto. Ai, foi incrível. Acho que de perrengue isso foi de longe o pior assim. A Ana está dedando o outro aí, né? Que você é indo para Paris sem grana e ainda tem que pagar a multa. Ah, sim, nossa. Gente, aqui na França tem, acho que aí também, né? Não tem catraca em todos os lugares e você tem que você tem que validar seu ticket e guardar ele porque os fiscais podem vir e te pedir o ticket. E aí tá bom. Logo que eu cheguei na família, era a mãe da família que me comprava tickets enquanto eu não tinha meu cartão. Ela me comprava tickets, deixava em cima do balcãozinho e eu falava, tá bom. Aí uma semana eu fui, subi lá na casa, vi os tickets no balcãozinho, peguei e saí para usar. Só que esses tickets que eu estava eram tickets para criança, que é, tipo, bem mais barato, custa R$0,70, uma coisa assim. Mas, assim, compraram errado? Não, eu acho que esse ela tinha deixado lá para as crianças, mas como era no mesmo lugar que ela deixava para mim, eu só peguei sem ver e já fui saindo. E aí passei com ele. A Ana estava comigo. E ainda eu acho, não lembro se eu tinha dado um para ela ou se eu falei para ela que ela também podia comprar esse, tipo, de pagar meia porque a gente era estudante e ia dar bom. A gente descendo assim na torre e aí vem o fiscal e pergunta, ai, vocês estão com o ticket? E eu falando assim, sorry, que eu não sabia falar francês, fingindo que não estava entendendo. Aí eu dei o ticket toda feliz pensando, meu filho, eu paguei a passagem. E aí a gente falou que não, que era de criança, que a gente não podia usar, explicou, a gente pagou 35 euros de multa, mas eu já cheguei a pagar 100 euros de multa uma vez, uma outra vez. Então é muito ruim isso, tem que tomar bastante cuidado de guardar o ticket, de guardar o negócio, porque senão se paga a multa. Aqui tem, a maioria tem catraca já hoje em dia pelo fluxo de gente, mas tem alguns lugares que não, então fica a dica aí para quem for, fique atento a isso. A Itália era bem chata também, além de você comprar o ticket, você tinha que colocar tipo um aparelhinho assim para validar ele, para dizer que você não esquecesse e, sei lá, pegasse o trem e enviesse o fiscal, é como se você estivesse querendo subornar e usar esse mesmo ticket para um outro dia, quando compra aquele para a semana, que daí você pode usar qualquer coisa. É, aqui também você tem que validar. Eu já cheguei uma vez a pagar 100 euros de multa, porque normalmente eu estava sem o meu, mas esse dia foi, eu fiz errado mesmo, eu esqueci o meu negócio em casa, eu podia, o meu cartão em casa, eu podia ter ido lá comprar um ticket, eu falei assim, ah, eu vou se pagar mesmo, aí fui. E aí eles vieram me falar, tipo, ah, você, cadê seu cartão? E aí eu falei, nossa, moça, eu esqueci, porque realmente eu tinha esquecido a carteira inteira em casa, né? E aí eu falei, ah, eu esqueci, não sei o que, aí ele falou assim, ah, é 50 euros a multa. Aí eu falei, não tem como pagar agora porque eu esqueci a minha carteira em casa, então realmente eu não tenho dinheiro para pagar a multa. E aí ele falou assim, se você não pagar agora, a multa dobra de preço, se você não pagar na hora, eles dobram. E aí eu falei, moço, mas se eu esqueci a minha carteira, eu não tenho dinheiro, eu vou pagar a multa. E aí, enfim, aí eles falaram assim, ah, tá bom, me dá um documento, eu dei o documento, eles pediram o meu endereço, aí eles mandaram a multa por correio. Aí, 100 euros, aí eu tentei recorrer, fiz um drama, mas não funciona. Aí eu acho melhor pagar do que ficar com uma dívida, não sei, né, se fica seu nome em algum lugar, vai saber. E aí eu paguei. Provavelmente, talvez gera um problema nesses, até para estudo, faculdade, deve ficar um registrinho lá, né? É, então, você está comprando roupa. Mas aprendeu, né, Taísa? Agora aprendeu. É, nunca mais, eu regulando 4 euros, tive que pagar 100. Nunca mais. Tá, vamos só para uma pergunta aqui para a gente agilizar, porque a gente gosta de falar. E eu sei, eu já vou ter que marcar outros papos, porque é das minhas. Deixa eu te perguntar, como que é a questão de receptividade? Você falou que eles são mais fechados, mas hoje, se você quiser palpitar alguma coisa e falar alguma coisa da França, os franceses aceitam você sendo uma imigrante que optando na França e você, saindo do Brasil, quando você quer falar alguma coisa do Brasil lá, qualquer situação, seja uma questão social, política, familiar, etc., ah, você saiu do Brasil e não se mete mais aqui. Acontece isso com você? Já aconteceu? Já aconteceu, eu acho. Dos franceses, se eles se incomodam, eu não sinto, porque eu acho que os franceses, todo mundo, né, a gente tem muito isso de falar mal do nosso próprio país. Os franceses não são diferentes. A gente pode achar um país maravilhoso, eles sempre têm defeitos para colocar no próprio país. Então, se eu falar assim, ah, é porque eu acho que na França, isso, sei lá, vocês são muito fechados, eles estão sempre tipo, nossa, é verdade, eu nunca tive nenhum bloqueio nesse sentido. Mas o contrário, por exemplo, se alguém me fala, algum francês me fala mal do Brasil, eu fico tipo assim, meu amado, você acha que você tem o direito? Só eu tenho o direito de falar mal do meu país, mas, não, hoje em dia, não deixa de salário indução, né? Não, mas hoje em dia bastante franceses perguntam, né, ah, por que o presidente do seu país, por que a situação política, eu fico, ah, gente, eu sei, tá até um apertinho no coração, então, nesse quesito eu deixo pra lá, mas, sobre o Brasil, já aconteceu, principalmente, é sempre em discussões políticas, né, de eu dar uma opinião, alguma coisa assim, e as pessoas falam assim, ah, você nem mora no Brasil, você mora em Paris, comunista que mora em Paris, que não sei o que, e aí dá aquela briga. Ah, tu também é comunista, entendi. É, gente, e aí, sempre dá, já aconteceu de dar, mas, normalmente, não, né, no meu, enfim, no meu círculo de amigos, não, todo mundo sabe que eu sou brasileira, gosto muito do Brasil, acompanho muito tudo que está acontecendo no Brasil, eu não gosto, não sei, né, não julgo, mas não gosto muito de, sabe, a pessoa sai do Brasil e acha que agora ela virou europeia, e quer ser europeia, eu falo assim, não, meu amigo, você é brasileiro mesmo, acho melhor que você assumir sua palavra. Exatamente, aí, cansei de ouvir várias pessoas, assim, algumas você vê que é num tom de brincadeira, mas a gente sabe de gente que pensa da DNA italiana, ai, agora eu sou italiana, eu sou ítamo brasileira, gente, me poupe, onde está a raiz, né? Sim, eu acho que é muito, é muito legal a gente não esquecer de onde a gente vem e trazer um pouquinho, porque é a nossa identidade, né, trazer um pouquinho de quem a gente é realmente. Eu acho que é até impossível, né, a gente não trazer um pouco disso, né, tá em nós. O pessoal vai sacar em algum momento, filho, você é brasileiro, você pode negar, mas... Colocou um fã, que brincadeira. Ó, a Thaís tá com cara de ser rainha do fã, enfim, eu tô vendo, tá passando, viu gente, mas eu tô vendo. Thaís, uma pergunta pra, assim, não pra gente, é, praticamente pra fechar, mas assim, você voltaria a morar no Brasil, que pode ser que aconteça, até pela possibilidade, esse caso, se eu não achar um emprego, alguma coisa, mas assim, querer, se você tivesse escolha total, sem nenhuma circunstância negativa, você pensa em voltar pro Brasil, e se não é pro Brasil, outro lugar, você pensa em ir pra outro lugar, ou ficar aí? Ah, eu acho essa pergunta a mais difícil de todas, porque agora, nesse momento, eu não sei, eu tô, sabe aquela pessoa que não consegue fazer muitos planos pro futuro, é, eu acho que, assim, eu tenho muita vontade de voltar pro Brasil, eu sou, eu sou, assim, apaixonada por São Paulo, meus amigos sabem, eu falo muito, porque eu sinto muita falta de São Paulo, do ambiente, não sei, tem alguma coisa que, eu amo em São Paulo, e eu voltaria, assim, a morar lá, mas não no contexto atual, talvez no futuro, se as coisas melhorassem, agora, sobre morar em outros países, eu tenho muita vontade de morar em outros países da Europa, a Espanha, por exemplo, eu sinto falta daquela coisa mais calorosa, assim, sabe, então, eu acho que se fosse pra mudar pra outro país europeu, eu iria, não pros países frios, no norte, mas eu iria mais pra Itália, Espanha, Portugal, algo que me fizesse sentir mais próxima do Brasil, mas não tenho planos, assim, o que eu sei é que agora, nesse momento, eu não sei, né, porque a gente muda de ideia, agora, nesse momento, eu não me imagino ficando a minha, a minha vida inteira na França, eu tenho amigos que falam, não, eu quero ficar na França, eu quero ficar pra sempre, eu não consigo imaginar uma vida inteira, sabe, eu acho que, é isso que eu falei da identidade, eu acho que, eu amo a França, é um país incrível, que me abriu muitas portas, mas eu sinto que aqui, falta um pedaço, não sei, uma coisinha de mim, talvez a gente sempre sinta isso, mas eu sinto que falta, meu roezinho brasileiro, nem se arrumar um par de vaso fixo, isso aí não fica, o quê? Nem se arrumar um par de vaso, não sei, isso também é bem complicado, relações interculturais, assim, também, eu acho que é bem legal, você tá namorando agora? Não, eu já namorei, você já namorou? É, com o francês, e, ah, eu acho que é difícil essa coisa da cultura, né, a gente tem um jeito de se relacionar, eles têm outro, eu acho que tem que gostar bastante, se gostar bastante, dá certo, se gostar bastante, o francês vai comigo no Brasil, não é verdade? Mas, assim, já que a gente já tá no finalmente aí, né, uma coisa, uma pergunta um pouco mais pessoal, a sua dificuldade maior foi pela questão, assim, cultural, mas o quê? É gestos, é esse calor humano, né, de que talvez não tem, que são muito mais fechados, mais inteligentes? Eu acho que tem a questão de serem mais fechados, eu acho que os relacionamentos no Brasil e na França são bem diferentes, na França, é a minha opinião, gente, não estou falando que o relacionamento é todo mundo assim, mas eu acho que na França os relacionamentos são, é até mais saudável, mas eu não tava muito acostumada, as pessoas são mais assim, a minha amiga falou assim, banho, os francês não tomam banho, é esse problema, ai, eu, em casa o seu namorado não tomou banho, ai, ai, meu Deus, não, mas eu acho que no Brasil, quando você namora, realmente a gente envolve família, a gente envolve amigos, todo mundo sabe que você tá namorando, é uma coisa tipo, nossa, na França, não, na França, tipo assim, você sai com seus amigos, eu sai com os meus amigos, não precisa ter ciúmes, que ciúmes, que isso, tipo, os franceses valorizam muito a amizade, então, eles nunca vão ficar longe de amigos, de família, não é algo tão assim, tipo, é normal você namorar na França, há muito tempo sem conhecer a família, sem acessar com a família, é, eu acho que tem muitos lados positivos, mas, eu acho também que tem lados mais difíceis, assim, é, por exemplo, eu tenho a impressão que os franceses, eles precisam estar fazendo alguma coisa, então, é a pessoa, tipo assim, ai, eu vou fazer isso, ai, eu vou fazer aquilo, aí você fala assim, meu filho, eu não quero fazer nada hoje, quero, sabe, brasileiro preguiçoso, eu quero ficar em casa, assistindo televisão, não, mas a gente vai fazer o que isso? Nossa senhora, Entendi, então você estranhou isso, e até aí foi um choque cultural, né, na questão do relacionamento, fora os outros que você já contou e mencionou aí, né? É, eu acho que tem, são pequenas coisas, mas que fazem, que fazem diferença, assim. Legal, Thaís, eu quero te agradecer, quero ver se alguém tem mais alguma pergunta aqui, foi bem legal o que você falou, o pessoal que perdeu, vou tentar salvar essa live, jogar lá no canal, quem não se inscreveu ainda, o link tá no meu perfil, vão lá, se inscrevam, me ajudem, mandem recadinho para a Thaís lá também, não tem problema, e depois ela vai entrar lá e responder. Nossa, eu tô passando um filme na minha cabeça, eu falei besteira, porque ficou gravado, tinha esquecido. Não, não, tá de boa, tá de boa, você foi super bem, e quem perdeu, ela falou um pouquinho até da questão do mestrado na França, a ideia de ir como au pair primeiro, e lá ela mudou a rota dela, digamos assim, então é possível chance de ir sem ter uma cidadania, sem ter, digamos assim, um visto específico, sem um trabalho e tal, no caso, você foi com o trabalho de au pair, mas tem muita gente que vai para tentar o trabalho depois, a hora que chega lá, e muitas vezes é bloqueado num visto, então há outras possibilidades, e para quem está pensando em talvez testar uma experiência nova, você com certeza, por mais que você não fique a vida inteira, você sabe a carga cultural e pessoal que você adquiriu aí, Sim, eu acho que mesmo quem pensa, e era isso que eu pensava no começo, de pensar, eu quero só passar um ano fora, e aprender uma nova língua, já acrescenta muito, e pode ser um jeito mais fácil de fazer isso. Legal, eu quero mandar um beijo para todo mundo aí, que está falando que amou a live, as suas amigas, a sua cunhadinha, gente, a Thaís vai se despedir da gente, manda o recado para quem você quiser, pode fazer propaganda que você quiser, não tem problema aqui, a gente ficou bebeirada. Ah, eu queria agradecer pelo convite, eu fiquei muito feliz, eu acho, eu gosto muito de compartilhar a minha experiência, porque eu acho que tem muita gente que não tem acesso à informação, e que tem vontade de fazer, mas não sabe por onde começar, então, gente, tem muita informação na internet, eu, quando eu decidi vir, também ficava que nem uma doida, vendo tudo que era, que tinha a ver na internet, e se vocês precisarem de ajuda, se tiver alguém que precisar de ajuda com alguma coisa, pode ir e me procurar. Pathy, um beijo, a Pathy, por exemplo, foi a minha amiga, Ah, é? Legal. E eu, quando eu estava na dúvida se eu ia vir ou não, ela falava, vai amiga, ela já tinha vindo para Porto, e ela falava assim, vai amiga, tenta, tipo, é isso, é só tentar, sabe? Então, é isso. É legal, o pessoal que está pensando aí, tem muita gente que apoia aí, né? Juntem-se a pessoas que te apoiam, apoiam essas loucuras, né? Lógico, tem que ter o lado razão, que a gente tem que pensar em tudo, que nem você investigou muito, falou dos cuidados que teve, e isso é super importante, mas também não se segurar pelo medo, é saber que você vai perder algumas coisas, mas também você vai ganhar muitas outras, e não somente ficar ouvindo muito grupo de Facebook, eu lembro que quando eu entrava, se eu tivesse ouvido o que as pessoas falavam em grupos, eu tinha desistido, porque as pessoas, eu tenho a impressão que tem gente que, nossa, eu falo agora uma traca, já vai acabar, tem pessoas que conseguiram uma coisa muito legal, e elas não querem que as outras pessoas consigam a mesma coisa, então, você vai perguntar, e a pessoa fica, ai, não, muito difícil, não vai dar certo, desiste, eu falo, gente, não, tentem, procure pessoas positivas, que me dá certo. Os grupos são muito bons para a gente tirar bastante dúvida, mas tem isso, tem muita gente que não aceita que o outro tem a mesma vitória que você teve, mas é claro, são pessoas, nem todo mundo é igual, e que bom que isso não é, a gente não é igual, um é totalmente diferente do outro, é a nossa riqueza como gente. Thaís, muito obrigada, pessoal que está entrando aí, essa live vai ficar só no meu canal, se inscrevam lá, mandem para todo mundo, muito obrigada, Thaís, e eu só... Obrigada a você, adorei. Para saber, hoje era para eu estar voltando da França, que eu ia estar passeando aí, se não fosse dentro, eu ia sair para tomar um café já, no seu minúsculo de metros quadrados. Só cabe, eu e mais uma pessoa, a gente vai fazer revezamento, de quem entra, a gente sabe. Mas tá bom, a próxima, se der certo, e aí a gente passa para tomar um café, você levar nos lugares. Sim, eu espero que seja logo, que isso acabe logo, e que a gente possa se conhecer, mas adorei, obrigada. Obrigadão, um beijo, beijo gente, muito obrigada, prazer a todos aí, e foi um prazer vocês participarem. Até a próxima, sábado, com a Lola Muro, a Paola, que morou nos Estados Unidos, na adolescênciazinha, ela é jovem ainda, quase uma saída da adolescência, para jovem, vai ser bem legal, ela contar a experiência dela, como filha, como os pais que escolheram ir, ela teve que ir junto, e agora ela está em Londres, então, ela está vivendo duas realidades, bem distintas, e vai contar sobre a visão dela, até pela idade dela também, que eu acho que vai ser legal, para o pessoal aí que pensa, ai, vou mudar, mas tenho filho, como que vai ser com meu filho, então ela vai contar sobre isso também. Tá bom? Um beijo, obrigada Thaís, até a próxima gente. tchau. 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 Tchau.